A frente do veículo ficou destruída pelo impacto. É até difícil de acreditar que todo o estrago foi causado pelo impacto com essa bicicleta elétrica. O acidente aconteceu aqui às margens da BR-251. Segundo informações, a ciclista Arlete subia aqui na rua lateral A e o carro que descia para entrar na BR-251 colidiu com a ciclista. As informações que nós temos, a ciclista foi socorrida e está no pronto atendimento e nós vamos tentar falar com o pronto atendimento para saber maiores informações sobre a situação da saúde de Arlete. Nossa equipe chegou ao local exatamente na hora do acidente. No asfalto, as imagens do sangue. José Carlos é parente de Arlete. O pescador nos conta como aconteceu e informa que o quadro da vítima é grave. O que eu sei é que o cara vinha contra a mão e ela lá ia subindo e bateu no carro. Olha lá o que é que ele fez com o sangue dela. A Arlete foi socorrida? Foi. Foi socorrida, mas deu traumatismo crâniano. Ela vai levar para o Brasília agora. E a bicicleta ficou bem danificada, né? Acabou com a bicicleta aí. Está aí, ó. Acabou. Se não acabar com ela também, ainda está bom, né? Está doido. Do jeito que foi aí, está doido. Muito perigoso o trânsito aqui, né? Aqui é perigoso. Aí para você ver, ó. Tem apertadinho demais isso aí, ué. Não sei para que esse leirão que eles fez no meio aí, porque eles não fez, tem mais aberto aí. Dá para fazer quatro pistas aí, ué. Né? Isso aqui ficou muito perigoso. Arlete Maria Cardoso não resistiu aos ferimentos e faleceu horas após o acidente. Arlete era servidora pública municipal e trabalhava como recepcionista no prédio da prefeitura. Em nota, o prefeito José Gomes Branquinho lamentou a morte de Arlete Maria Cardoso. Arlete Maria Cardoso.